Olha só gente, o Fala Carlão hoje é diferente, o Fala Carlão está no Museu do Ipiranga, tem um lançamento aqui de um grande empreendimento, de um grande negócio. Vocês já escutaram a gente falando aí com o Dó de Sirena, ele já deu uma palhinha do que é o evento, mas agora eu estou falando com um grande amigo, Luiz Eduardo Batalha. Esse caboclo, pensa num sujeito da prateleira de cima, está aqui do meu lado agora. E aí doutor Batalha, como vai? Que alegria, quantos anos não? Que honra vê-lo. Ah, o prazer é meu, estamos aqui prestigiando o Dodd, o Sissão, essa turma aí da DC7, onde eles estão é sucesso absoluto, é uma coisa impressionante. Aproveitei que eu estava aqui em São Paulo, falei, eu vou lá com ele. Eu desconfiei que o negócio ia ser um sucesso na hora que eu cheguei e vi você aqui, viu Freire? O negócio aqui é diferente, eu pensei comigo. Isso é coisa do passado, né? Eu já fui muito atuante, eu já sou uma pessoa, um senhor, um velho, coitado. Aliás, esse negócio de senhor e velho é brincadeira, você não fala isso pra mim não, porque é a coisa mais gostosa do mundo. Outro dia eu estava falando com o Guto Quintela e o Guto falou assim, Carlinhos, eu estou com sei quantos netos. E ele disse assim, os netos são a sobremesa da vida. E aí o Batalha lá no WhatsApp dele, na foto de perfil, tem a foto dele com simplesmente, obviamente, com a dona Ronise e com seis netos, é isso mesmo? Seis netos, seis netos. Ele tem razão, viu? É um amor incondicional, é diferente do filho. E ainda tem um, o agravante é que não precisa nem educar, pelo contrário. Exatamente, você deseduca com o maior prazer e é uma alegria. Família toda reunida, eu tenho, essa é a minha grande riqueza, sinceramente. A gente trabalhou a vida toda no agro, eu vou fazer agora em junho e vou esperar lá na fazenda, vamos fazer 50 anos de agronegócio. Que eu comecei, porque o meu pai era da Bolsa de Valores, o presidente da Bolsa era outro mundo dele, né? Então nós começamos em Franca, em 73 e agora em 2023, 50 anos no agro. Que delícia. Agora vem cá, os meninos, né? Os meninos cresceram, rapazes, nós estávamos falando aqui, pelo que eu entendi, dois netos de cada filho. Dois de cada filho, exatamente. E nós trabalhamos todos juntos, uma empresa familiar. Era um macho que eu vi, um macho é desse tamanho? Hoje tem 46 anos. 46, 48, 50, vai fazer o Felipe daqui um ano, está fazendo 50, ano que vem ele faz 50. E uma alegria estar junto, nós estamos sempre trabalhando juntos, é uma empresa familiar, familiar mesmo. Todo dia, a benção pai, a benção pai, a benção pai, eu estou lá e agora estão chegando os netos, já tem de 10 para 11 anos, já começa a ficar um pouquinho com a gente também. E a gente vai, não ensinando, mas mostrando para eles, porque que a gente cuida tão bem do agro, como é importante o agro na nossa vida. Apesar de ter outras atividades, o grupo, a gente foca no agro mesmo, que a nossa vida é essa. Pois é, e os meninos, como é que está dividida as tarefas? Porque você hoje está em uma posição muito gostosa, né? Porque você foi, você sempre foi uma pessoa muito acima da média, até isso você falou, vou ter três filhos, que é para eu não chegar o momento da minha vida que eu só vou curtir. Deus que manda, mas está dividido, são dois administradores de empresas e um veterinário. Felipe veterinário cuida das fazendas, o Guilherme é um dos grandes negócios, foi CEO do Burger King, agora é CEO da Braspel, dessa empresa de energia renovável, então, e o Márcio a parte de real estate, tudo que é imóveis, loteamentos, casa, é o Márcio que cuida. E é o perfil de cada um, Guilherme é mais sério, Felipe mais amigo dos animais, e o Marcinho, muito mais simpático, pega os compradores, e aquela, e a Ronice é a presidente do conselho, ela é a nossa chefona, ela toma ali só de olho, ela faz sim e não, e a gente vai para frente. Escuta, Batalha, e falando um pouquinho, eu gosto de falar muito de uma ação sua, que eu acho que mostra um pouquinho do seu temperamento, do seu caráter inovador, falar um pouco da história, por exemplo, do azeite, né, você falou assim, eu vou plantar umas oliveiras, de repente você virou o maior produtor do Brasil, como é que é essa história? Na verdade, eu nunca pensei, conheço azeite na nossa vida toda, família italiana, a gente vai para a Itália toda hora, portuguesa, os dois ramos, a gente conhecia muito a oliveira, mas nunca pensei em plantar. Foi uma visita minha lá no Miolo, eles mostraram que tinham feito um experimento, e que estava dando fruto já na nossa região. Aí fiquei louco, falei, não, se isso dá, vamos entrar para valer, fizemos um estudo profundo e vimos que a gente, o Brasil consome 90, 100 milhões de litros de azeite e produzimos 400 mil, 400 mil, tem 98,5% de mercado para a gente avançar, né? Então, eu falei, não, eu vou levar isso a sério e fizemos um projeto grande, e trouxemos muitos amigos em volta, estamos fazendo um cluster aí, todo mundo mexendo, eu vi uma pessoa aí, me compreentou, eu falei, olha como vai, você não me conhece, eu não estava sabendo quem era. Olha, eu fui na sua fazenda, eu queria plantar, isso me dá um prazer. E aí já falei para ele, você vem que a gente vai te dar tudo o que você puder de graça, tecnologia, a gente não vive disso, a gente quer ver o negócio crescer na nossa região. E o azeite está sendo uma surpresa porque a gente levou para fora para se comparar, na verdade a gente não foi atrás de medalha, a gente levou para fora para ver como é que está o meu azeite em relação ao mundo. E a gente está ganhando tudo, todos nós, todos os brasileiros produtores de azeite estão ganhando concursos e mais concursos e tal. Por quê? Porque o terroir é perfeito, a terra é perfeita e a gente está fazendo muito caprichado. Que é o começo, né? O comecinho todo mundo faz tudo muito a uma. E estamos com o produto aí no mercado explodindo, graças a Deus. Vem cá, e esse negócio que o seu filho, o do meio aí, o que ele está... Como é que é isso? Começou, já saiu da... Como é que é essa história? Você está... A última vez que eu vi o Brasil, você vai pegar uma árvore e deixar ela desse tamanho? Como é que é esse negócio? Essa história. Os pélites de madeira, que é uma energia renovável, por que é energia renovável? Nós vamos substituir o carvão. O carvão foi condenado definitivamente a parar e é proibido e não vai ter mais. E como é que para isso? Os compradores de produtos dessas áreas que usam carvão passam a não comprar nem boi, nem gassoja, nem nada dessas regiões. Porque sabem que o carvão está... Então, comercialmente, eles acabam travando isso. O que nós fazemos? Nós descobrimos, junto com todo mundo, que já existem milhares de fábricas no mundo de pélites, você pega, na verdade, você pega uma árvore maravilhosa, um eucalipto maravilhoso, você consegue com uma árvore fazer oito milhões de clones. Uma árvore faz oito milhões de clones. Aí você faz os clonezinhos, planta aquelas árvores, tá? Você criou, você não está entrando em floresta, não tem floresta. Não, nós temos uma lavoura de madeira, fazemos uma lavoura, cuidamos dela, ela cresce, você colhe ela, acabou de colher, ela já brota outra vez e vem embora. Nesse crescer, ela precisa do carbono, 50% de uma árvore é carbono, o resto é fibra, água e tal. Aí, onde que ela pega? Onde tem carbono disponível? No CO2 lá em cima, justamente nessa camada que está atrapalhando a nossa vida aqui embaixo. Então, ela puxa esse carbono, aí que está a energia renovável. Eu estou limpando a coisa, aí essa árvore é transformada em pó e de pó ela vira os pelletizinhos e isso vai substituir o carbono em todos os lugares do mundo e tal, para fazer energia. Então, esse é um negócio espetacular. Mais renovável e mais sustentável impossível, hein, Batalha? Exatamente, você sai do nosso, sai do clone que você constrói e termina lá numa usina lá da Alemanha, da Inglaterra, é isso aí, né. Esse é o Batalha, o Batalha, eu sempre falo, você é uma usina de criatividade. Ah, sou nada, sou um trabalhador. Eu acredito mais na transpiração do que na inspiração. E gado continua a ver? Continuamos, tudo igualzinho, angus, cordeiro da Nova Zelândia, uma sojinha e a azeitona, pronto, está feito o negócio. Esse foi o Luiz Eduardo Batalha, cracaço, prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse foi mais um Fala Carlão de presente para você que acompanha sempre o nosso trabalho. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, obrigado, viu, Batalha? Obrigado a você, o meu amor está aqui. Pensa numa usina, é ele.